O que é o Javon Nish? Eu sou mulher, a mulher sente essas coisas. Minha coisinha, porra, de mamãe. O que tu falou aí? Nada. Não falei nada. Não, tu falou sim, tu falou mamãe. Ué, o que que tem? O que que tem que essa criança aí não é teu filho, ué. Filho dos outros, da ornela e da mãe dela, ué. Que isso? Ué, e daí? É filho do Rodolfo e da ornela, mas tá dentro de mim. Sim, Maria Isabel, mas está dentro de você da mesma maneira que nós estamos dentro dessa casa. Olha, essa casa está dentro do mundo e, no entanto, essa casa não é nossa, é do Beixola, não somos inquilinos aqui. A gente não chama o Beixola de mamãe. Coração de pedra, Agostinho. Não, tô sendo prático, ué. Isso aí é a realidade da vida, ué. Tá bem, tá bem. Por falar em ser prático, nós precisamos falar com a Marilda, né? Por que Marilda, por quê? Porque daqui a pouco minha barriga vai crescer, eu vou ter que sumir por uns tempos. A gente precisa de alguém pra ajudar a gente a enrolar o papai e a mamãe, né? Aí vai falar pra Marilda, e se o Marilda é confiável, deixa ela contar pra eles. Ai, Agostinho, que isso? A Marilda é uma pessoa que tem a cabeça super aberta. Ela vai compreender. Né? A titia Marilda é uma pessoa muito legal, né? É, 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 é! Se inquilino não tem parentesco, não. O inquilino não tem parentesco, não. O quê, o quê? Bora. Vocês não estão achando a Bebel estranha? Pra mim, a Bebel sempre foi estranha. Por que você tá falando isso, Nenê? Será que ela veio deixar o Florianinho aqui? Eu achei ela diferente. Peraí. Será que ela e o Agostinho estão se separando? Ah, pare de falar besteira. Agostinho, inclusive, tá super cuidadoso com ela. Sabe o que eu vi ele carregando as compras pra ela? Será que ela tá grávida de novo? Será? Nenê, olha, o cavaleirismo não é exatamente uma virtude do Agostinho. Mas daí você pensar que alguma coisa errada tá acontecendo... Ih, eu tô com pressentimento e mãe não se engana. Engraçado, eu também tô com pressentimento. O quê? Que tem alguma coisa errada com eles? Não, de que você vai se meter onde não é chamada e vai fazer uma besteira. Ih, e desde quando eu faço uma coisa dessa? Há 30 anos, mãe. A não ser que você tenha começado a praticar esse esporte antes de eu nascer. Ah, vocês homens, vocês não têm a menor sensibilidade. Onde é que você vai, Nenê? Nós temos que ir ao supermercado. O supermercado fica aberto até 10 horas da noite. Sim, mas hoje é sábado. Se a gente demorar, vai estar lotado, Nenê. Barriga de aluguel, você ficou doida? Sei, chefa, que parece maluquice. Mas se você pensar assim por um minuto, você vai ver que não é tanta loucura assim. Pronto, já parei pra pensar um minuto e continuo achando uma loucura, Bebel. Isso é ilegal. É ilegal pagarem por isso. Sim, e quanto é que estão te pagando? 50 mil. Bebel, olha, eu até entendo essa parte de 50 mil, entendeu? Agora sua mãe não vai entender isso nunca, nem a Nenê, nem o Lineu. Então, chefa, por isso mesmo que eu vim aqui pra te pedir pra me ajudar a esconder isso deles. Não, não é justo você me pedir uma coisa dessa, Bebel. A Nenê é minha melhor amiga e eu não vou conseguir esconder isso dela. Agora é tarde, você já sabe e não pode contar. Oi, 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 oi. Oi, mãe. O que que é estar brigando? Não, discussão de trabalho, normal, coisa boba. É, coisa boba. Ah, e eu ouvi a Bebel dizendo que tinha uma coisa que você não podia contar. O que que é, o que que é, o que que é? Marinha, cigarro. O que que tem o cigarro? Ah, eita, você não tem nada pra fazer, não? Bebel. É mesmo, eu tenho. Tenho um compromisso. Agora, tô tranquila, né? Você não vai esquecer aquilo que eu te contei. Tchau, mãe. Tchau. E aí, 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 tiga, tiga. E aí, o que que a Bebel falou? O que que é? O que que é que você não pode contar? Esqueci. E aí? Eu e a Marilda. E aí? Oi, tudo bem? Tudo bem lá, Marisabel, com a Marilda? Tudo bem? É, eu espero que sim, né? Olha só, nela. Chegou o nosso nenenzinho. Que saudade do papai? Não foi a mão na barriga, não foi a mão na barriga. Desculpa, Guantinho. Eu fico emocionado só de pensar que a nossa Preta ali dentro… É, o nosso bebê vai se chamar Priscila se for menina e Otávio se for menino. Ah, mas eu tenho certeza que vai ser uma menininha. Ah, mas eu detesto Priscila, eu prefiro Júlia. Ah, não, mas eu não gosto de Júlia, eu gosto de Priscila. Priscila é nome de chato. Não, Isabel, pelo amor de Deus, o filho é dele, estão falando que a Priscila vai ser Priscila. Acontece que eu não vou carregar na minha barriga por nove meses uma Priscila, não vou ficar conversando com uma Priscila. Eu estudei com uma garota que atendia por esse nome e ela colou chiclete no meu cabelo. Sim, mas Isabel, o que que eles têm a ver com isso? A filha dele vai chamar Priscila, vai chamar Priscila, ué. Poxa, Agostinho, você não pode falar assim com a Bebel. Aí tá esquisito, né, porque agora tu vai se meter na maneira como é que eu falo com a minha mulher, rapaz? Que isso? Não, não, esse negócio do nome aí a gente resolve depois, né? Você não pode ficar estressando. A Bebel, vem, querida, que a gente já tá atrasado lá pra consulha. Obrigado. Cuidado pra entrar aí, tá? Muito cuidado. Ai, fala, Marilda. Ai, Marilda, responde, a Bebel tá doente. Ai, nenê, você já me perguntou umas vinte vezes se a Bebel tá doente. Ai, você fica respondendo que não. Talvez seja pelo simples fato dela não estar doente. Ah, Marilda, o que que é? Eu sei muito bem que tem alguma coisa que você tá me escondendo. Por que que você tá falando isso? Eu te conheço muito bem, Marilda. Quando você tá me escondendo alguma coisa, você fica assim, levantando a sobrancelha e fica evitando me olhar. Fica assim, sabe? Ah, isso é ridículo. Tá vendo, tá vendo? Você levantou a sobrancelha de novo. Ai, Marilda, pelo amor de Deus, qual é o grande segredo que você não pode me contar? Ai, nenê, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Olha aqui, Marilda, presta atenção numa coisa. Eu vou sair por aquela porta. Se você não me contar o que tá acontecendo com a minha própria filha, eu não volto nunca mais. Eu rompo com a nossa amizade. Tá bom, Marilda. Você fez a escolha. Adeus. Ô, demoraram, hein? Como eu havia previsto, nós saímos tarde. Como eu também havia previsto, o supermercado estava lotado. Ô, nenê, eu não falei pra você não comprar tanta lata de leite condensado? Olha, meuzinho, eu tô ansiosa e quando eu tô ansiosa, eu preciso de doce. Ansiosa por causa de quê, mãe? Ué, a minha melhor amiga acha que eu não tenho capacidade pra saber da vida da minha própria filha. Isso não é motivo pra estar ansiosa? Eu não posso dar pelo menos metade dessas latas pra o Agostinho e pra Bebel. A Bebel tá evitando comer doce. Ô, Toco, ó. O que foi o negócio que você falou hoje de manhã da Bebel, hein? Que eu sempre achei ela estranha? Não, não, não. Você falou que você achava que ela tava grávida? Gente, ó, a Bebel, ela tá evitando comer doce. Ela não tem bebido. E ela ficou chateada quando a marido acendeu um cigarro. Mas se a Bebel estivesse grávida, por que ela não nos contaria? Ué, ela pode tá esperando pra ter certeza. Ou então pode tá com vergonha de inventar um filho no meio de uma crise, né? Isso seria uma irresponsabilidade. Oi, oi, mãe. E aí, o Floriano deu muito trabalho. Ai, Bebel, minha filha. Bebel, você tá grávida de novo. Grávida? De onde você tirou essa ideia, mãe? Essa ideia é da sua mãe. Não, não, a ideia é da Marilda. A Marilda me contou. Mas ela não podia ter falado nada. Então você está grávida mesmo? Ai, Bebel, eu vou ser avó de novo. Que bom. Você não dá pra dar parabéns pra ela, Linhão? Parabéns por colocar uma criança no mundo se ela e o Agostinho não dão conta nem do filho que tem? Parabéns, hein, papãozão. Você mandou mal a beça. Agostinho, tava esquecendo de te dar os parabéns. É, parabéns por causa de quê? Você não viu o que o médico falou? Falou o quê? O útero da Bebel é uma perfeição. Acho bom, Linh, você falar assim do útero da minha mulher. Eu acho isso uma coisa meio assim. Ele falou que só tem 10% de chance do óvulo não colar na parede do útero. Resumindo, a Bebel tá esperando o filho meu. Que ironia, cara. Por que você falou isso, que ironia? Eu falei ironia? É, falou que ironia. Agora eu queria saber por que tu falou que ironia. Por quê? É uma bobagem. É uma bobagem, mas eu quero saber por que você falou essa bobagem, que ironia. Eu tava pensando, desde a época que a Bebel, que eu e a Bebel, a gente assim, a gente foi namorado. Ô, você foi namorado. A Bebel? Sabia não? Ela nunca te contou? Não, rapaz. Se ela tivesse contado, ô Rodolfo, eu não tinha deixado essa pouca vergonha de agora você querer ter um filho com a minha mulher, né? Tem muito tempo. Não, mas isso passa, não. Gostinho, Gostinho. Isso não passa, hein? A gente nem foi pra cama. Onde tu não foi, cara? A ironia é essa. A gente nem foi pra cama e agora... Não foi pra cama, cara? Tu não foi pra cama com a minha mulher, não, cara? Tu tá entendendo? Tá entendendo? Que coisa boa isso, cara. Tu não foi pra cama com ela, não? Tu sabe que se eu fosse um cara de ciumento, rapaz, eu quebrava a tua cara, eu enfiava o choque na tua garganta, rapaz. Aí, Agostinho, parabéns, meu irmão. Vai ser pai de novo? Quem vai ser pai? Quem é que vai ser pai aqui? E qual é, Agostinho? A gente já tá sabendo que a Bebel tá grávida. Aí, Rodolfo. Vai dar parabéns pro Agostinho, não? Nenê, eu não queria ter falado daquela maneira, juro que eu não queria. Mas você compreende a minha reação, não é? O que o Agostinho e a Bebel fizeram foi uma insanidade. Ô, Linelzinho, isso que você tá chamando de insanidade é seu segundo neto, tá? Acho ótimo um outro neto, mas precisava ser agora. Ai, Linelzinho, você é tão certinho, tão organizadinho, que você acha que o mundo todo tem que ser que nem você. Ah, não, nenê, não. Isso não é verdade, nenê. Ah, que é verdade sim, Linel. Ué, você nem sabe se Agostinho e a Bebel queriam ter filho agora. Essas coisas acontecem. Acontecem pra quem não toma cuidado, não é, nenê? É, Linelzinho, é, exatamente, né? Tem gente que não toma cuidado, né? Aí acontece que nem nós. Eu não casei grávida da Bebel? É verdade, é, eu não devia ter reagido daquela maneira. Ai, Linelzinho. Ai, Linel, também não precisa ficar assim. É, nenê, eu fui muito estúpido com a Bebel, fui? Não, imagina. Ah, esquece isso, a Bebel vai entender, Linelzinho. Linel, pelo amor de Deus, a gente tem que aproveitar esse momento, Linel. Você já me ajudou daqui a pouco, assim, uma criancinha correndo por dentro de casa? Que delícia. Hoje no supermercado eu vi umas roupinhas de bebê tão bonitinhas. Então, Linelzinho, a gente vai ter que comprar tudo de novo. Se bem que cada uma delas custava mais de 60 reais, nenê? Não, Linelzinho, esse daí que você tá falando era o conjuntinho mais caro. Não, não, era o mais simples. E sem falar no preço das fraldas, né? Subiu, foi um absurdo. E o preço da papira? Hum, Linel... Ah, é verdade, desculpa, nenê. Vamos aproveitar o momento. Bebel, mas eu juro, de pé junto, que eu não falei nada. A minha mãe falou, foi você que contou. Mas você não conhece a sua mãe, a rainha do Joga Verde, Cole Maduro? Eu já sei o que aconteceu. Ela te pressionou e você não conseguiu esconder que eu tava grávida. Poxa, Bebel, o que eu preciso fazer pra você acreditar em mim? Você pode jurar que não vai contar pra ninguém da barriga de aluguel. Você não vai trair nunca mais a minha confiança. Não vou prometer isso, porque eu não traí a sua confiança em momento algum. Isabel, o que você... Tinho, a mamãe já sabe que eu tô grávida. Ah, meu Deus do céu, agora toda rua já sabe agora. Agora é uma maravilha, porque agora a rua toda já sabe. Bom, a gente queria pedir pra vocês a mesma coisa que a gente pediu pro Tuco, né? É que eu não comentar ainda nada da gravidez, por enquanto. Ué, por que não, Agostinho? Não, nada que a gente não tem certeza ainda, né? Então... Ai, Agostinho, meu instinto de avó não falha. Dona Nenê, eu acho que o instinto de avó da senhora, dessa vez, tá falhando muito. Você não tem a menor ideia do que tá acontecendo. O quê? O quê que é? É... Não, não é nada, mãe. O Tinho, ele ainda tá meio tenso, né? Com a novidade. Vamos, vamos, vamos embora. Oi, Nenê, tchau. Se eu devo desculpa a você, porque eu fui tão insensível com a situação de vocês, foi de repente ou vocês planejaram? Não, fui, fui de repente. Como eu imaginava. Mas, bom, minha filha, o ideal era que vocês tivessem tomado todas as precauções possíveis. Bom, já, mas já aconteceu, não é? Aconteceu, nós temos agora que comemorar. Sério, pai? Nós vamos ter muito trabalho, não é? Muita despesa. Mas eu acho que vai valer muito a pena, muito a pena, quando um outro netinho estiver nos meus braços. Que bom. Oi, tá chorando? Também, você está chorando ou não está chorando? Ah, netinho, eu fiquei emocionada. Meu Deus do céu. Meu pai falou. Oh, meu Deus, gente, a gente tem que comemorar. Vem cá, vocês preferem o quê? É menino ou menina? É teu pai, você não está muito preocupado. Eu acho, mãe, que é menina. Ai, eu vou adorar, gente, eu queria ter uma netinha. Ai, eu vou, vocês já escolheram o nome? Eu chamo ela de Julinha. Julinha? Você chama de Julinha? Mas Julinha é um nome bonito, eu acho. É. Não, eu sei, claro, mas acho que não é hora de pensar nisso ainda, né? Mas claro que é, Agostinho, imagina. A gente tem que começar a pensar em tudo, desde já. Vem negócio de roupinha, né, Bebel, o que precisa comprar. O primeiro berço do Floriano, ele quebrou, mas eu posso consertar, vai ficar novo. Ai, que ótimo, Tinho. Ó, já tem berço. As batalhinhas, mãe, se precisar, a gente faz uma reforma ou outra, né? Nas coisinhas, claro, do florzinho, deve ter um monte de coisa que está guardadinha. Não vai precisar, né? Eu não esperava que eles possuem reagir tão bem à notícia. A notícia verdadeira, você não falou ainda, né, mãe? Sabe o que eu estava pensando? A gente pode dividir o quarto do Floriano em dois. Metade continua azul e a outra metade a gente pinta de rosa. Mas Isabel, acorda. Você prefere amarelo? Mas Isabel, é questão de amarelo, de rosa, esse bebê não nos pertence? Eu, hein? Meu Deus do céu. Ai, Tinho, eu sei. Eu sei, desculpa, Tinho. É que, poxa, é difícil contar isso para os meus pais. Mas vai fazer o quê? Vai ficar esperando nove meses para contar? Tá bom, se você está assim tão preocupado, por que você mesmo não contou a verdade para eles? Não, confesso, pô, também não consegui. Difícil pra caramba contar isso agora. Fazer o quê? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora, então? Tuação. Tive uma ideia. Eu posso ficar com o bebê. Tive uma ideia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agostinho, você sabia? Meu Deus do céu, por que você deixou acontecer? Dona Nenê, quando tem dinheiro envolvido, não é fácil tomar uma decisão, né? Espera aí, Agostinho. Será que eu feiti uma minha irmã? Não, o que eu feiti Ney? Foi aluguel. Aluguel, a barriga de aluguel. A gente alugou a barriga dela pra ter o filho do Rodolfo Cornela. Ai, meu Deus do céu, a barriga de aluguel é... Bom, pelo menos a Bebel não te traiu, né? Não, Dona, não me traiu. Ela agora está querendo atrair o Rodolfo porque ela quer ficar com a criança. Caraca, que confusão. É confuso, é muito confuso, realmente. Mas pensando bem, é melhor. Eu acho que eu prefiro essa história esquisita toda do que a Bebel ter tido um filho de outro homem, né? Assim, ter te traído. Mas que diferença isso faz, mãe? Dá na mesma. Como assim? Ô, Agostinho, a Bebel tá grávida, não tá? Sim, está. O filho é teu? Não. Então pronto, Agostinho. No final das contas você acorda do mesmo jeito. Ai, pelo amor de Deus, não piora a situação, Tuco. Mãe, é verdade o que eu tô falando. Se o Agostinho aceitar ficar com essa criança, ele vai ser zoado pra sempre. É, é verdade. Dona Nenê, isso tá certo, é verdade. Eu vou resolver isso, mas vou resolver agora. Agostinho, pelo amor de Deus, onde é que você vai que... Dona Nenê, a senhora está doendo de um homem, que é um homem que se chama Carrara. E um homem que não é Carrara, e ele está tendo um problema dessa natureza, ele resolve mostrando a sua ira. Ô, coisa pior, Marcelo. Dá licença. Bebel, pela enésima vez. Eu não tive culpa. Não? Então como é que a minha mãe descobriu a verdade? Não sei, não sei. Eu só sei que não tem nada a ver com isso. Ai, Marilda. Ah, Marilda, eu mato você. Como é que você me deixou ficar sofrendo por causa de mal entendido? Eu? Você disse que já sabia de tudo. Ué, mas eu achei que o Agostinho estava sendo traído pela Bebel, né? Peraí, Marilda, você falou pra minha mãe que eu estava traindo o Agostinho. Claro que não. Não, não. Falar, 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 assim não falou, né? Mas você me fez pensar. Mãe, eu jamais trairia o Agostinho. Tá, Bebel, mas isso que você fez também não é nada certo, ouviu? É, mas não era pra você ficar sabendo, né? A culpa é da Marilda, que não conseguiu ficar de boca fechada. É, é sim, Marilda, porque você não foi clara comigo. A culpa é minha, a gente tem a santa paciência. Vai discutir lá fora, sabe? Uma quer que eu guarde segredo, a outra quer que eu conte o segredo. Não quero confusão lá no salão, não. Não, mas não, não, não. Vamos resolver essa função de família na porta. Não, eu tô vivendo muito tempo. Não, não, vai ficar, pelo amor de Deus. Voltei lá pra aquele supermercado lotado, enfrentei aquela fila enorme de novo, mas trouxe tudo que a sua mãe pediu. Inclusive, isso aqui. Champanhe? Um espumante, mas de boa qualidade. Afinal de contas, nós temos que economizar pra nova despesa que vem aí, né? É, pois é, popozão. Por falar nisso, tem uma coisa sobre a nova despesa que você precisa saber. O quê? Aconteceu alguma coisa? A Bebel vai falar. Não, mãe, eu tenho que falar com o Agostinho, explica você. Houve alguma coisa com a gravidez? Não. Não, com a gravidez, não. Com o bebê, sim. Qual é o problema com a minha neta? O problema é exatamente que ela não é a sua neta. O filho não é do Agostinho, não. É do amigo dele, o Rodolfo. A Bebel traiu o Agostinho? Não. O bebê foi inseminado na barriga da Bebel por um médico. Esse tal de Rodolfo é médico? Não, ele é taxista. Vocês podem ser mais claros, por favor? A Bebel tá fazendo barriga de aluguel. Pronto, falei. Eu acho que eu preciso guiar. Calma, calma, popozão, calma, que não é só isso. Tem mais? É. A Bebel quer ficar com o bebê pra lá. Mãe! Mãe! Aconteceu uma tragédia. O diabo ali tem mais? O que foi, Bebel? O tio. O tio Rosário. O que foi, Bebel? Amor de carro, carteira de brilho de prato. Lileuzinho, você colocou no bolso. Anda, Lileuzinho, anda logo, pelo amor de Deus. Meu Deus, Lileuzinho, pelo amor de Deus. O que foi agora? Lile, eu não faço ideia onde é que eu posso encontrar o Agostinho. Ué, será que ele foi para cada mãe? Ele odeia a mãe. Então ele foi para o governador Valadares. Mas o que é que ele iria fazer em governador Valadares? Lileuzinho, sei lá, uma vez ele levou a gente lá, disse que aquilo lá podia ser um lugar bacana para morar, não sei. Valeu, eu vou rodar por aí e você não saia de perto do telefone até eu ou a polícia telefonar. Tá bom, Lileuzinho. Nenê, olha, eu vim te pedir desculpas. Eu sei que você tá nervosa porque a Bebel vai ter um filho com outro homem. Não precisa se explicar, não. Eu entendo, sei que você tá sofrendo, mas pensa num lado bom. Você já tem o Floriano. Meu Deus do céu. Quem foi? Falei alguma coisa errada? Por que é que você pode ter certeza que o Agostinho fugiu com o Floriano? Ai, Marilda, ele deixou uma carta pra Bebel. Mas isso não faz sentido. Ué, mas claro que faz. A Bebel não quis ficar com o filho do Rodolfo? Então, o Agostinho deu o troco. Ele quis ficar com o filho legítimo dos todos. Ai, minha filha. Ô, Bebel, você tá melhor, tá bem? Mãe, você não tem noção. Desceu. Ai, Bebel, quer dizer que... É, não tô grávida. A inseminação não deu certo. Então o Agostinho fugiu à toa, não é? Ai, meu Deus. A gente precisa achar ele. Eu quero meu filho de volta. Meu Deus, minha filha. Fica assim, não. Ai, meu Deus do céu. Gente, o Agostinho tá no aeroporto. Teu pai encontrou ele lá? Não, mas a televisão encontrou. Ih, meu Deus do céu. Agora vamos à notícia do homem que acaba de ser preso no aeroporto tentando embarcar com uma criança que lhe alega ser seu filho. A polícia não permitiu o embarque porque a criança não tinha autorização. O homem foi preso. O desacato à autoridade. Não precisa ir, olha. Esse é o filho. Eu tô falando. Eu não quero aparecer, não. Esse Agostinho é maluco mesmo. Imagina tentar fugir do país. Ai, tu, olha, eu não consigo acreditar que ele fosse fazer isso. A minha e o Agostinho só tava querendo chamar a atenção. Conseguiu, né? Olha o mico que a gente tá pagando aqui. Olha, gente, olha. Acabou, viu? Não tem mais nada pra vocês verem aqui. Muito obrigado. Com licença, hein? Com licença. Vocês podem dar licença, por favor? Ô, Linelzinho, Linelzinho. É que esse é o Rodolfo e a mulher dele. Ah, o casal que teve a brilhante ideia. Vocês não acham que já causaram muita dor de cabeça pra nós, não? A gente veio justamente pedir desculpa por essa confusão toda que a gente causou. Não foi, meu amor. É, a gente não queria prejudicar ninguém. O que vocês fizeram foi uma irresponsabilidade. Espero que tenham desistido dessa história de barriga de aluguel. Não, nós desistimos. Nem estamos mais pensando nisso. Ah, meu Deus, e o filho que vocês queriam tanto? A gente tá pensando em adotar uma criança. Mas isso é uma ótima ideia. É uma ideia muito bonita. Parabéns pela decisão. Obrigada. O Agostinho e a Bebel estão aí. A gente tava precisando acertar uns ponteiros com eles. É que... É que... Talvez seja melhor vocês passarem um outro dia. É, é. É que o Agostinho e a Bebel, eles precisam acertar o ponteiro entre eles antes. Ah. Bom. Isabel. Queria falar com toda a humildade que eu tenho, divina. Pedir desculpas a você. Tá, tudo bem, Agostinho. Não, tudo bem nada. Peguei nosso filho sequestrei, tentei sair do país. Isso não... É, eu sei. Meu Deus, eu já fui preso. Eu fui passar vergonha mais uma vez. Isso não... Eu sei. Briguei com você, briguei com os teus pais pra gente terminar do jeito que começou. Nesse quarto aqui, sem piso. Ah, o Bessola deixou a gente trocar o piso. Ah. O Bessola, troca de que que ele deixou a trocar o piso? Sei lá, troca de nada. Acho que ele ficou com a consciência pesada, né? Ó, mas, Isabel, Bessola, consciência pesada, numa mesma frase. Isso aí não duvido. É, mas acho que ele teve medo da proporção que o caso tomou, né? Imagina, minha mãe ia ver ele como o vilão da história. É, bom, pelo menos a gente ganhou alguma coisa, né? Nessa história que eu quiso. Ah, Tinho, a gente ganhou muito mais. A gente ganhou a nossa família de volta. Olha aqui, tamo junto de novo. Eu, você, o Floriano. É, a gente não precisa de mais nada, ti. Mas, Isabel, se eu não fosse muito homem, eu ia chorar agora. Mas, como eu sou homem, não vou chorar, não. Mas, eu queria dizer pra você com emoção, como se eu estivesse chorando. Que você é uma mulher maravilhosa. É, eu sei. Você é uma mulher que não tem outro igual. Como eu já disse, não é só o útero seu que é perfeito. São todas as coisas. É, que mais que é perfeito em mim? Quero saber, numera. É, eu tenho um dedão muito perfeitinho, são o dedão do pé. E as outras coisas não convém ter na frente da criança. Eu estou com a Patrícia. Você não queria mesmo, porque eu falo que você queria ter uma Patrícia, não é? Uma Lucianinha, uma Joaninha. Não, Joana, não. Então, o quê? Renata. Renata, as meninas. Renata Sorrá. Renata Sorrá, que é minha irmã. Renata Sorrá.